Mais uma ligação de água feita pela melhor equipe do Saai Assim diz o povo da rua E é verdade, enquanto nos fatos não há argumentos O povo diz, tadinho Pegou, tá pegado Coloca na braçadeira Pegou, tá pegado Oh, eu acho um coquete Amém. Estou colocando ferrulha ali na braçadeira. Daqui a pouco está mandando água. Queremos mais um cliente. Essa equipe maravilhosa, abençoada. Não. Não, 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 não. Vou me dar um monte de milho. Não, não, não. Já está chegando em casa. Não. Não, 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 não. Não, não. O que é que não quer, né? Atenção, Bel, que você depois reaturar os caras lá dentro. Recuja, bota nesse canto aí, Ulisso, olha. Essa quina de cima. Assim, é. Assim, bota mais, assim, ó. Assim, encaixa, isso, gira agora. Encaixa direitinho, ali ele gira. Fechar mais a chave. Mariseiro. 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 Ok, ok. Atenção, Claudemir Atenção, Claudemir Vou botar o joelho Vamos tirar o adaptador É Tirar o adaptador e colocar o joelho branco Atenção, Claudemir Vou voar Se o joelho está bem Atenção Vem Atenção Vem Opa Vem 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 Acho que não. Tá bom, né? Não pode ir não. Tá ok, filho. Arthur! Tudo bem, né? Seu filho o dia todo assim é topado, hein? Ah, fala não, filho. Você desarmou, filho? É todo assim. Arthur! Toma uma fugazinha, Arthur! Tem que ter que olhar as panelas. Olha seu pai, Arthur! Olha seu pai! Ele vai vim, é? Ele vai vim! Vem já, ele! Tá aqui, ficadinho. E é? Vai dizer que você tá sentadinho, hein? É, Arthur? Fica quietinho, né? Fica quietinho. Vou errar, tá? A gente tá mexendo com você, né? Suor, vou beber um pouquinho agora. Olha! Ele disse que é suor, vou beber um pouco d'água, hein? Ué? Cinturão! 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 Psicologia de casa, né? Escondi um pouco o cinturão no telhado lá de casa. Por causa da minha mãe! Aí teve uma festa de aniversário da sobrinha minha e os comentários eram só esse, né? Quem era o pior? Quem era o melhorzinho? Aí veio a história do cinturão no telhado Eita, tá filmando, né? Essa aí é a história... E agora, mandando água Cuidado pra não se molhar, tu, agora A ligação tá feita e concluída com sucesso